Não, 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 eu não sou o Dado, sou o irmão gêmeo dele, o Caco, Carlos Henrique. Eu só usei esse apelido ridículo porque ele deve me chamar assim. Ele sempre se fixou nessas formas infantis, Caco, Dado, ou... É engraçado o seu Caco, né? Ele nunca falou de você com a gente, não. É, ele nunca disse que tinha irmão. Muito menos gêmeo. Não, então ele continua daquele jeito? Que jeito, hein? Nós brigamos há um tempo atrás. Competição, ciúme do irmão mais velho. Você acabou de dizer que eram gêmeos, querido. Eu sou oito minutos mais velho do que ele. Ele nunca perdoou isso. Eu sempre ia trabalhar junto com o papai enquanto ele ficava lutando, lutando, lutando judô, lutando karatê, e eu na bolsa de valores. Isso criou muitas diferenças entre nós. É, e muitas semelhanças. Semelhanças demais. Hum, eu não vejo onde. Eu uso barba e ele não. Não, o queridinho do cabelo, então, ele pegou a barba e me pegue até que ela pegou a barba e me peguei essa, tá não? Uhum. Deu pra mim imitar agora? Ele sempre teve aquela cara de bundinha de nenê pra ficar mais parecido ainda com o filhinho do papai. Tão Mauricinho. O dado, Mauricinho, sempre que é seu. Não está mais? Querido, ele usa uma calça de amarrar, uma camiseta velha e podre e um chinelinho de dedo no pé. Hum, virou hippie três décadas atrasado? Não, meu amor, isso é a última moda em Londres. Bom, ele sempre foi muito mesmo detraquer. Detraquer? O dado nem sabe que essa palavra existe. O que é isso? Bom, apesar da confusão, é muito bom saber que meu irmão continua sendo muito querido aqui. É claro, que bobagem. Bom, e além do mais, não se pode negar, ele sempre teve muito bom gosto para as mulheres. Com licença, senhoras. Valdô! Cara, tu não sabe o que ele tentou na academia? O irmão gêmeo do dado, parecidão, ué! Desculpa, cara, eu esqueci do lance do casamento. Deve estar arrasadão, né? Ô, bem passado, eu laço o homem de ficar arrasadão por causa de mulher, hein? Elas é que querem ficar arrasadona por causa de eu, tá entendendo? Por causa de eu. Elas é que vão nadar no mato. Cria-se isso e coisa nenhuma. Eu sei que foi uma decisão meio louca mesmo, mas foi uma decisão muito bem tomada. Namorado é um cara que você mal conhece. Eu já cansei de cruzar com o Pedro e vou aqui na academia, tá? Tudo bem, um cara que você não gosta, nem um pouco. Você já me ouviu algum dia falando dele? Então, o que você tá falando? Aí que tá o problema. Eu nunca te ouvi falar uma vez dele. Eu sou péssima pra nomes. É, né? Bom, eu acho que é porque o Vudu agora tá namorando a Cris. Quem é Cris? Não responde não, que ela sabe. É, coisa de menina contrariada mesmo. Ou então é caso patológico. Olha aqui, você para de dar a sua consulta porque no final dela eu não vou pagar. Não tem nada a ver com o Pacu, só que eu tô cansada de ficar chorando por alguém que não vale meia lágrima minha. Não consegue entender que realmente deve ser alguma doença, deve ser alguma coisa, porque eu não consigo. Eu não vou ficar curando o complexo de inferioridade de ninguém. Ai, Magalhães, por favor, aí. O que é que vai estar funcionando esse negócio aqui na Reblog? Não, peraí, gente. Peraí, eu te quero ver, gente. Por favor. Fala tu. Não pode falar. Não, pode falar tu. Tá bom, então eu vou falar. Você sabia que eu vou casar? Vai ficar me olhando? Não vai me dizer nada? Eu tenho uma coisa pra te dizer, sim. O que que é? Felicidade. Meus para-choques. Parabéns, Patrícia. Felicidades, papo. A mãe, foi muito engraçado. As meninas caíram pra todas, elas ficaram acreditando no cara de boa. Não, não. O que eu achei mais engraçado, tu não sabe. Tu pode falar que a gente já tá entre a família, não é? Aquele jeito que tu fez a voz. É, que jeito? Esse jeito aí mesmo. Parece, meu filho, que tu tem assim, assim, a bolinha de gulha que tá na garganta, sabe? Agora, meu querido, a gente tá entre a família, você pode liberar. Eu não entendi esse negócio de irmão gêmeo. Onde é que você tirou essa história de irmão gêmeo, assim? E quem te deu tanta intimidade? É aqui que ele vive agora? É, a marca de lá. A de cá é minha. E ficam sempre assim, juntas? Não, não. É só quando um vai receber visita, o outro libera, né? Tá pensando que eu sou macho, rapaz? Ele mudou tanto, podia ter mudado um pouco mais. Qual é isso? Ô, Saradinha, até que ele me enganava pra cima de uma cota com o pote, qual é? O bom gosto que ele sempre teve pra mulheres, nunca teve pra amigos. Qualquer caminhão de lixo que encosta, fica. Que isso, meu filho, que isso? Pode pegar uma peste, parece que uma cota é separada. Eu sou pastel, não, meu filho, sou pastel. Não, 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 é só um chato. Ele é assim, nunca faz nada. Inútil de agenda livre mesmo.